A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpa o atraso. Não. Obrigada. Você trouxe o remédio bem a tempo. Pode levantar? Cadê o Luis? Ele se preocupou com você. Até o fim. Vamos. Não temos muito tempo. Vamos nos livrar disso. Pelo menos. Ada, responde. Tem um laboratório onde dá pra tirar os parasitas. Eu tenho a sensação de que você sabe onde é. As instalações mais importantes ficam no santuário no topo da montanha. Eu olharia lá. E da enciclopédia. Prazer ajudar. Você me deve uma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conseguiu? A CIDADE NO BRASIL Cuidado. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Aqui. Vamos lá. 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 Droga! E aí, eu estou dentro! Valeu! De nada! Então, foi-se um pedido, né? É, bom trabalho, parceiro. Léon! Valeu! Léon! Olha! É o elevador? Se pudéssemos dar um jeito nessa parede... A bola de demolição? Eu consigo! Ei! Sério mesmo? É o que ensinam pra criançada hoje em dia? Não ouviu falar de autistoma? Volta! Eu cuido deles! Desencontrado! Não! Marido! Não, não, não! É o que está acontecendo! Desencontrado! Juntos, Pintos, Pintos! Alguns, Pintos! Acabou! Desencontrado! Não se é matar, Pintos! Toma esse! Por que vai essa?! Cáocerco! Sai da pintos! Parabéns! Quebra, parede maldita! Quebra, parede maldita! Eu encontrei vocês! O buraco tá aumentando! Quase lá! Lá, vamos lá! Se querem tanto apanhar, é um prazer ajudar! Quieto! Mata-lhe! Tchau! 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 Você me viu? Aquilo foi incrível. Acho que descobriu sua vocação. A CIDADE NO BRASIL 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 Doce menina, não resista. Perdoa esses pecadores perversos. Meu fiel discípulo ministrará sua... penitência. Criança. Não precisa ter medo. Entregue o seu corpo e se liberte de todo o bem. Seddler, seu canalha! Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Acabou, não, 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 não. Certeza que não quer te ajudar? Teu braço deve estar te matando Abrir uma nova ferida é a melhor maneira de esquecer uma antiga Você perdeu a manha Você viu que? Vai fazer isso mesmo? Não é tarde demais Nós somos dois lados da mesma moeda Ou seja, nunca veremos as coisas do mesmo jeito Você chegou até aqui, mas não aprendeu nada Preciso admitir que estou decepcionado Vindo de você, considero um elogio Você e eu escolhemos caminhos diferentes Agora Só nos resta resolver isso à moda antiga Eu estava pensando o mesmo, cara Acabamos aqui, Krauser Já falei De novo E de novo Você é mole demais É fazer o que é preciso Essa é a diferença Entre você E eu Novato Hora de terminar O seu treino Testemunhe o poder Você perdeu a noção, Krauser Isso é seu verdadeiro poder? Olha, eu pediria meu dinheiro de volta Você vai se arrepender Você vai se arrepender de essa terra 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 O treino não acabou O treino não acabou A última aula começa agora Não Hora de o pupilo dar a aula Quanta confiança Vem, Novato Vem, Novato Eu Isso é o melhor que ninguém Pena que você não enxerga a verdade Força é tudo Não consegue proteger nada Desse jeito Não vai sobrar nada pra proteger Um dia você soube disso É aí que você se engana Eu não sabia de nada Agora eu Sei Você não pode deixar esse poder E matar Me aposta que você teria E virar uma aberração como você? Você deve estar maluco Você sempre tem uma resposta pra tudo Bem, vou fazer você parar na porrada Uma coisa o que o Sam fez por mim Eu vou admitir Ele me mandou você Em meio de uma virtude qualquer É hora de dar um filme Então vai logo Vamos finalmente ver quem é o melhor Minha defesa é impenetrável Minha força é inigualável Sim É por esse momento que eu esperava Vem pra cima, recruta Me mostra o que você tem Que eu não tenho Não para Você recebeu suas obras Você está dando apertura Você está dando apertura Você está dando apertura Você está dando apertura O que tem que fazer ? Uuuh Hã 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 Faça O que tem que fazer ? É isso mesmo. Eu te treinei bem. Eu te conheço, Malfa. Eu te conheço. 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 Eu te conheço.